Olá, boa tarde, tudo bem? Estou aqui de novo Vamos lá, hoje eu estou pensando Fazer um vídeo, eu sempre tive vontade de fazer esse vídeo As pessoas recebem um arranjo Espero que seja da Paulista Flores Se não for, não tem problema Mas qualquer arranjo que você recebeu Num vasinho Tem o buquê que eu já ensinei lá nos outros vídeos Mas você recebeu um arranjo num vaso Pô, meu arranjo morreu de dois dias Pô, por que será que ele morreu? Porque você não completou a água Assim que você recebeu o arranjo Você tem que vir aqui, ó E completar a água Ele vai estar sem água praticamente Eu vou estar dois dedinhos de água Assim Então, porque você não pode A gente toma a agricultura A gente manda numa sacola e tal Então a gente manda com pouca água Senão vai cair água no sacola Cai água no carro Vai chegar tudo molhado o arranjo lá Não vai ser legal, né? Então a gente manda com pouca água Então o que você vai fazer? Primeira coisa, você vê o arranjo Olha a água O que está a água? Vai lá e completa a água Né? Completa a água Tá? Até a boca do vaso Tá bom? Certo? Ele vai durar Você completando a água E deixando um embrulho assim Ele vai durar Três, quatro dias Tá? Então um pouquinho mais Essas aqui são rosas importadas Se for de rosa nacional De gebra ali Vai durar a mesma coisa Você tem que completar a água todo dia Tá bom? A gente sempre coloca água sanitária Então o seu arranjo vai estar com água Só completado Ele vai durar de três, quatro dias Mas você quer que ele dure mais Como eu faço para ele durar mais? Não Eu me pergunto Simples Fica mais fácil para você Desembrulhar ele Pode deixar com o embrulho também Mas é melhor para você lidar Fica bonito também Fica feio Faz o que? Troca a água a cada dois dias Certo? Você coloca aqui Ele não vai desmontar Se você fazer isso aqui O arranjo vai ter montado Você coloca água Gotinhas de água sanitária Sempre até a boca Rosa, orquídeas, lírios Algumas plantas tem que ser água até a boca Gébras, astromélias Tem algumas plantas que você não pode botar água até a boca assim não Tá bom? Aí para durar sete dias Olha o segredinho aqui O banho nas flores Dá um banho nela aqui Dia sim, dia não Em banho Lembrando que rosa você não pode molhar no meio Se você molhar ela no meio ela vai apodrecer Tá? Você molha do lado Olha como ela já hidratou Molhou do ladinho Dá uma pinicadinha aqui nos cabinhos dela Ó Corta todos os cabinhos Tá? Em diagonal E coloca aqui na água Dia sim, dia não Você fazendo isso Ela vai durar sete dias A rosa dura no máximo sete dias, tá? E no verão pleno cinco dias Mas você fazendo isso dura até mais Só se a casa for bem arejada assim É, tem uma ventilação boa Não vento Mas ela é bem fresquinha Ela dura até oito dias, nove Mas é bem difícil Tá? Tá? E tanto é nacional como é importada Tá bom? Acho que eu expliquei tudo aqui Falei da água sanitária Lembrando que você No dia que você não vai Como você troca a água A cada dois dias No dia seguinte que você trocou Você tem que completar a água Porque essa água vai estar aqui, ó Então você tem que pegar E completar até a boca Aí no segundo dia Você vai trocar a água Olha ela Tá bom? Então vai dar um trabalhinho Mas é muito gostoso Você faz isso de manhã Sempre de manhã Nunca tarde Melhor de manhã Tá bom? Espero que tenha ajudado Acesse nosso site Segue a gente no Instagram Se inscreva no nosso canal No YouTube E aperte o sininho lá Para dar um link para a gente Valeu? Obrigado por ter ajudado vocês Valeu Eu queria muito fazer esse vídeo Faz um tempão já Abraço Tchau